Pode fazer uma foto? Não, pera aí! Cadê a pose de fazer a foto? É o barrigudinho! Barrigude! Serra da mesa, pessoal! Olha quem que eu vim pegar! Bom dia, bom dia, galera! É nóis aí de novo! É nóis de novo! Segundo dia de pesca! Continuação do nosso primeiro vídeo aí! Vamos ver o que vai sair hoje! Saindo de manhã, Marquinha preguiçou saindo daqui do rancho seis e quarenta e sete da manhã! Dá, bora, cinco e meia! A gente botou umas pindas lá no cordão de noite Chega lá e tá só a cabeça do peixe ou só o ferrão! Eu acho que nem peixe mais lá vai ter! Vamos dar uma saguada! Bora, velho! Você tá bom, meu querido? Pois é! É a vida! Vamos dar uma pescadinha! Vamos ver o que vai sair! Pescador de buchudim! Depois eu conto pra vocês o que aconteceu com esse menino aqui! Ontem de noite... Cadê o pulsar? Cadê o pulsar? Esse é grande! Esse é grande! E vem puxando, botou a língua até de lado assim, ó! Por dia ainda! E vem puxando, puxando! Falei, meu Deus do céu! Esse aí foi tirado da... Quando ele tirar da água, eu acho que vai sair uns meio metro pra baixo de água e vai baixar! Porque esse aí era grande! Na hora que ele subiu... Confere aí pra vocês verem! Confere aí! E aí... 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 Esse é o alicate Aí galera, esse aqui é o amarelão, esse é o macho Bora, olha aí o tamanho do bico do bicho Tá com fogão Marquinhos? É 1,2,2,2,3 Qual que é a peixe assim não? Quero quendo que não dá peixe sem rocha Não tem peixe Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Aqui meu pescador noturno da Serra da Mesa. Meu filho, o que você pegou aí? Vou pegar um... Jesus, você vai tirar foto com ele, vai, eu vou postar a foto no vídeo ainda. Olha o barulho, olha o barulho. Não, 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 não. Serra da mesa, pessoal, quem é que eu vim pegar? O que é que eu vim pegar?